Olá, Anish, tudo bem? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Vamos falar hoje sobre RPG, falar hoje sobre essas culturas latino-americanas. Hoje vai ser um dia bacana, vai ser gostoso. Estou de acordo. Realmente tenho muita curiosidade do jogo, mas, primeiramente, de você. Então, acho que a gente vai compreender, vai ter a resposta, mas de onde você? Bom, como foi apresentado, eu sou o Vinícius Pérez, eu sou um autor de RPG. Eu sou um autor de RPG do cenário brasileiro, sou brasileiro, resido aqui em São Paulo. Estava até mencionando aqui, antes da gente entrar ao vivo, falando muito bem, inclusive, do Brasil, falando muito bem do México também. Nós temos que valorizar muito as nossas culturas, as nossas tradições, os nossos povos, principalmente os nossos povos originários, claro. E eu sou engenheiro de produção, além de escritor. E tenho 34 anos, né? E aí conheço o RPG desde o final dos anos 90, né? Comecei novinho. E foi uma transformação na minha vida. Pra mim foi um momento único. Ele trouxe, o RPG foi capaz de trazer pra mim, assim, grandes vivências, grandes experiências e formou muito da pessoa que eu sou, né? E aí eu vivo aqui nessa cidade, que é uma cidade que junta o caos com muita diversidade. A gente chama aqui no Brasil, São Paulo, da selva de pedra. E é isso, né? Sobrevivendo aqui, enfrentando todas as dificuldades que nós latino-americanos conhecemos, mas com muita força e com grandes enfrentamentos pra gente poder transformar nossa própria realidade. Acho a maioria dos brasileiros que foram convidados até agora são paulistas. Acho que sim. Somente dois ou três pessoas não, mas a maioria são paulistas. Não tem problema. Eu já posso te apresentar diversos autores, várias pessoas incríveis de várias partes do Brasil. E o brasileiro, ele, assim, ele vai te trazer diversas características muito parecidas uns com os outros, mas muitas diferenças também. Inclusive, de o sotaque, a forma de falar, o jeito de falar. Isso é muito legal. Nós temos muito orgulho disso aqui também. Realmente, sim. Então, você conheceu os jogos de RPG nos anos noventas, finais dos anos noventas. Qual foi o primeiro sistema que você jogou? O primeiro sistema que eu joguei foi um recorte de AD&D, né? Que é o Advanced Dungeons & Dragons, né? E eu conheci ele através de um D8, um simples D8. Você chama um D8 também, né? Sim, também. E o livro dos monstros, livro das criaturas, né? Do AD&D na época. E um amigo chegou falando assim, olha, tem uma coisa muito legal, quero te apresentar um jogo. Vem cá conhecer. Aquele jeito que toda RPG já conhece, né? Que nós temos essa característica bastante latente de conseguir comunicar, de ter criatividade, de fazer as pessoas ficarem interessadas nas histórias que a gente conta, né? Normalmente, isso também não é uma regra. E aí eu falei, não, eu quero conhecer. Eu sempre fui muito ligado a universos de fantasia, desde as animações, principalmente que a gente tinha acesso, né? Que aí chegava pra gente Disney, né? Mas eu sempre, sempre foi algo que eu gostei bastante. Foi sempre um conceito que me atraiu muito desde jovem. A ideia da fantasia, do mágico, do lúdico, da própria magia em si. Sim. E aí a gente falou assim, não, então vamos testar, vamos brincar. A gente não tinha nem fichas de personagem, a gente não tinha cenário nenhum. Começamos a brincar mesmo improvisando coisas ali. E eu digo a você, provavelmente foi a experiência mais legal que eu já tive na minha vida de RPG. Porque o RPG é isso. O RPG é juntar pessoas, embora hoje já existam RPGs que não precisem nem de outros jogadores, você conseguem jogar sozinho, mas assim, por base, o RPG, ele é um jogo pra unir pessoas, contar histórias de formas coletivas e resolver problemas através de dinâmicas, questões, interações sociais, pra que você consiga alcançar objetivos em comum, né? Sim. Então pra mim foi maravilhoso. A primeira oportunidade que eu tive foi dessa forma. Eu não sabia nada, a gente não tinha, seguia regra nenhuma. Era basicamente propor uma aventura onde as pessoas iam lidando com as coisas que ocorriam. E isso foi maravilhoso. Mas não, não, eu tinha assim as regras e tudo isso. Só metia as respostas e os dados. Absolutamente nada. Era uma coisa do tipo, cara, joga esse dado. Se der seis ou mais, deu certo. Se caiu um, deu errado. E a gente seguia em frente. Eu acho que isso é muito legal, porque assim, realmente, realmente jogar os RPGs. Porque você pode ter as regras e tudo, mas você tinha a intenção de jogar, de contar uma história, de desfrutar juntos, né? Exato, exato. Porque o objetivo é esse, né? Sim, claro. E depois disso, você continuou jogando ou teve assim uma pausa e depois reencontrou os jogos? Eu sempre fui um jogador assíduo de RPG. Embora, como imagino eu, que a maioria das pessoas sempre tem alguns hiatos ali, onde você acaba não jogando tanto. Normalmente, até por responsabilidades que você vai ficando um pouquinho mais velho. Para quem começou jovem, que foi o meu caso. Comecei, sei lá, na casa dos 10, 11 anos. Então, aí chega um momento que você tem que se dedicar um pouco mais a algumas outras áreas. Algumas coisas que seus colegas já não estão jogando também, ou se mudaram. E, né, pessoal, sabemos que o RPG ainda, embora hoje o cenário tenha mudado um pouco, inclusive na cultura popular, depois a gente pode falar um pouco sobre isso também. Mas na década de 90, 80, e até o comecinho dos anos 2000, você tinha muito menos alternativas para jogar, até por conta de uma internet, que para nós, latino-americanos, não era uma realidade até o 2000 e alguma coisa aí, né? Sejamos sinceros, né? Então, a capacidade de conectar jogadores, leitores, pessoas interessadas, páginas, redes sociais, isso é uma realidade somente de... Vai, vamos colocar nos últimos 10, 15 anos, mais ou menos, vamos dizer assim. Então, era difícil. Eu tive alguns hiatos, embora eu nunca deixei de acompanhar o RPG. Então, eu sempre comprava as revistas que saíam. Eu estava sempre de olho em alguns jogos que eram lançados, em algumas franquias que me interessavam mais. Então, eu me pautei sempre muito através do RPG, até mesmo para fazer outras coisas, outras criações, ou outras questões artísticas no meu dia a dia. O RPG sempre teve muito presente, né? Então, eu acho que, assim, depois que ele entrou na minha vida, eu nunca mais deixei ele sair, ele vai me acompanhar até o último dia. Verdade. É muito difícil, né? Quando você conhece essa possibilidade, a possibilidade de criar todos os mundos que você quiser ter, realmente viver todas as vidas que você quer viver, porque tem cheirinho. É maravilhoso, é fantástico. E lidar com todas as situações que ocorrem ali, lidar com todas as diferenças, saber compreender os outros, trabalhar em equipe, escutar, às vezes, mais do que falar. Então, o RPG, ele realmente, ele é transformador. Eu acho que ele é um jogo, naturalmente, ele tem a sua principal função, ser um jogo. Mas ele não é apenas um jogo. É isso que eu sempre digo às pessoas. O RPG é uma ferramenta muito poderosa. A gente tem que usá-la. Sim, é verdade. Você tem, assim, lembra de alguma coisa que aprendeu através do TORR, que agora é feita a sua vida? Com certeza. Eu já fiz trabalho escolar através de material de RPG. Sim. E foi tão, assim, tão legal, foi tão feito de forma adequada o trabalho, que, na época, o professor não quis aceitar o trabalho achando que eu tinha copiado de algum lugar e tal. Eu falei, não, não é nada disso, né? Mas, sim, o RPG, inclusive, eu tenho lembranças de alguns jogos, algumas partidas que a gente já realizou entre os amigos, em que a gente debatia alguns elementos de física, por exemplo, aplicada, velocidade, impacto, aceleração, curvatura da Terra, nanosegundo, etc, etc e tal, porque isso tinha uma relação direta com os jogos que a gente estava jogando. Então, um exemplo, né? Você vai jogar jogos de super-heróis, você sempre vai acabar se deparando com essas questões. Você vai debater questões química, física, vai fazer cálculos, matemática. Então, isso te incentiva também a se informar mais, a saber mais, estudar um pouco mais sobre alguns determinados temas. Porque quando você está debatendo isso em uma mesa, com os amigos, sempre há essa empolgação, e você sempre vai querer ser... Não se sempre, mas provavelmente, né? De forma mais comum, você tende a querer saber mais, querer se informar mais, para você poder entregar mais também no jogo. Então, essa dinâmica, ela cria esta atmosfera, vamos colocar assim, em que incentiva as pessoas a buscarem mais conhecimentos. E como o RPG, ele não trata de um assunto em especial, ele é muito vasto, você pode jogar RPG de praticamente qualquer coisa que você quiser. Os temas, assuntos, matérias, enfim, tópicos que você pode abordar, também são diversos. É verdade. E qual foi o seguinte sistema que você jogou? Quais são os sistemas que você conhece? Nossa, eu joguei muita coisa já. Olha, eu joguei muita coisa mesmo. Vamos lá. Eu tenho um jogo brasileiro, aliás, o primeiro RPG brasileiro, na nossa história, é um jogo chamado Tagmar. Vocês já ouviram falar? Acho que não. Tagmar. T-A-G-M-A-R. Ele é um jogo de fantasia medieval. Ele é um jogo que foi lançado no Brasil, se não estou enganado, em 91 ou 93. É um jogo que até hoje ainda existe. É muito legal, vale a pena ver. Hoje ele é um jogo que é feito de forma colaborativa. A comunidade trabalha no jogo, ela produz, o que é uma característica bastante comum no Brasil. A cena RPGista brasileira ela é muito interessante. Realmente é muito interessante. A forma que os brasileiros jogam RPG, e a gente diz isso porque a gente acompanha outros mercados, a gente acompanha outros países, jogadores de outras regiões, e nós percebemos que a forma como nós fazemos é uma forma muito particular de jogar. Então, a forma de criar também. Então, Tagmar foi um jogo que eu joguei. Eu joguei muito Vampiro à Máscara. Joguei muito Vampiro à Máscara. Nossa, demais. Joguei todos os D&Ds. Eu tenho os D&Ds, estão tudo espalhados por aqui. Joguei muito GURPS também. O pessoal sacaneia muito GURPS, né? Eu não sei se tem essa piada no México também, mas no Brasil tem a piada que o GURPS é super difícil, que ele é um sistema muito complexo, que se você quiser... O pessoal fala que a vida imita o GURPS. Vai ter uma ideia de como ele tem esse estigma de complexo, né? Sim. Mas eu joguei assim, nossa, de tudo. Estou caçando meus jogos aqui. Joguei tudo. Diversos temas brasileiros também, né? E eu sou uma pessoa que gosta muito de conhecer diversos temas, jogos, ideias. Inclusive os jogos independentes. No Brasil a gente produz muitos jogos de panfletos, jogos pequenininhos. Num panfleto só você já baixa, você já tem tudo que é necessário para jogar, de diversos temas também. É muito legal, muito legal mesmo. Vale super a pena conhecer a cena brasileira, porque ela é fantástica. Você acha que tem muita diferença entre os jogos brasileiros e os jogos de outros países? Eu acho. Principalmente se a gente for pensar nos jogos que têm uma característica mais eurocentrada. Jogos que são produzidos nos Estados Unidos ou que sejam jogos produzidos na Europa, principalmente na Inglaterra, Alemanha. Eles têm uma característica muito particular, principalmente pela leitura de mundo que eles fazem. Uma leitura política, uma leitura histórica que eles fazem de mundo. Sempre vai ter, ou quase sempre, vai ter uma leitura feita a partir da própria... A forma de contar a história que é feita por eles. E nós não precisamos nem dizer que há diversos estereótipos, há diversos vícios, há diversas análises que, inclusive, são análises colonialistas, são análises imperialistas, que têm como suas diretrizes pensamentos que nos colocam em situações de grande preconceito, visões muito estereotipadas e que não refletem a diversidade dos nossos povos, das nossas próprias culturas. Além disso, são jogos e formas de criar jogos que a gente vê nos Estados Unidos, na Europa, de forma geral, como eu mencionei, que já têm caixinhas mais formatadas. Eles costumam ter estereótipos mais bem formatados que acabam refletindo, como eu mencionei, as próprias culturas deles, as condições de biomas, geográficas, as questões históricas que foram vivenciadas e interpretadas a próprio favor desses povos. Então, sim, é bastante diferente. E é diferente, estou de acordo com que a diferença principal vai ser a forma de ver o mundo, a forma de entender os conceitos. E você acha, porque eu ainda não tive a oportunidade de jogar um jogo brasileiro, então não sei se é diferente. Vamos resolver isso, vamos resolver isso. Sim, é preciso fazer isso. Não tem sentido que eu tenha os convidados brasileiros e nunca joguei nada. Pois é, tem que jogar. Mas a forma de fazer as regras é diferente? Também, também é diferente. Claro que quando você tem jogos clássicos, por exemplo, um D&D, que é um jogo que está no mercado já há mais de 50 anos, né? Sim. Então, ele tem uma grande influência na forma de construir jogos, de criar sistemas, etc. Mas, acompanhando a formação de jogos, principalmente nessa última década e meia, você encontra no Brasil hoje alternativas diferentes para solucionar problemas, mesmo de ordem mecânicas, de fato, mesmo de ordem mecânicas. Se você pega a parte de cenários e ambientações, é ainda mais diverso. Nós, aqui no Brasil, temos uma característica muito comum. Claro que não é toda a comunidade. A gente tem também muita gente aqui que faz uma leitura de mundo que está bastante alinhada com estes pensamentos. Mas nós temos também diversos pensamentos mais progressistas e que rompem com essa estrutura. Então, os cenários e ambientações aqui, eles são bastante alinhados a questões políticas, questões sociais, questões de preconceitos. Então, há diretamente, na representação dos nossos jogos, dos nossos autores, enfim, dos produtores de RPG nacionais, esses temas. Então, esses temas são colocados de forma a chocar, de forma a criar uma disruptura, a de forçar com que as pessoas reflitam sobre esses temas e não deixem isso na gaveta lá, guardada, que não deve se debater. Pelo contrário. E a forma como se criam os sistemas e as mecânicas de jogos, elas também seguem esse mesmo pensamento. Então, a gente tem bastante variedade aqui. Tanto que tem muitos sistemas próprios na cena do RPG nacional brasileiro. você tem muitos, muitas jogos e, inclusive, sistemas sendo comercializados sem até mesmo carregar em cenários. Então, sim, há diversidade também nesse setor. Interessante. Definitivamente, precisa jogar alguns jogos brasileiros. Nossa, precisa, viu? Olha, eu vou fazer propaganda da gente aqui. Eu tenho um montão de pessoas para indicar. Eu acho que vale muito a pena. Inclusive, a gente precisa estreitar cada vez mais esses laços, né? Porque, afinal de contas, nossos povos são irmãos desde tempos ancestrais. Então, a gente precisa fortalecer cada vez mais isso. Estou de acordo. Estou de acordo. Não eu, mas a gente no estudo jogamos um jogo mexicano que tem, assim, sobre uma legenda do México. E eu achei muito interessante porque é tal destino. É o mesmo jogo, né? E a dinâmica geral que você fala uma coisa, outra pessoa fala uma coisa, rola os lados. É a mesma coisa. Mas a dinâmica da interação entre os jogadores ainda se são os mesmos jogadores de sempre. Muda muito. Muda, muda. É bem interessante. Inclusive, alguns jogos brasileiros, eles têm suas mecânicas alternativas e ferramentas no seu sistema, nas regras, né? Para ajudar e colaborar na forma de gerar essas interpretações. E isso tem um motivo, tem raiz. É justamente para poder ter uma experiência de jogo que seja mais original possível. Então, como o Brasil é muito diverso, a América Latina é muito diverso, de modo geral, né? Eu estou citando o Brasil mais porque é o país onde eu sou nativo, um país muito grande, né? Então, no nosso país aqui, nós temos nos nossos próprios territórios, nas nossas próprias fronteiras, vamos dizer assim, uma diversidade imensa. Então, se você comparar algumas culturas que estão mais ao norte do país com algumas que estão mais ao sul do país, do Brasil, né? Você vai notar que há grandes diferenças ali de todos os sentidos que você puder imaginar. Ainda que nós tenhamos vários outros que nos conectam, nos colocam nos mesmos, né? A partir das mesmas leituras culturais, enfim, econômicas. Então, os nossos sistemas tendem a ter essa característica de algumas mecânicas, ferramentas, algumas formas de executá-lo. Eles emulam com bastante clareza as próprias características regionais em que esses jogos foram feitos. Isso é muito legal. É legal. Sim, é importante. E você, eu acho que já perguntei para algumas pessoas, de alguns paulistas, mas eu gostaria de saber o que você acha. Porque acho que os primeiros convidados, não lembro quando, mas um dos convidados, eles falaram que em Brasil tem muito gatekeeping e que a gente, se você joga World of Darkness, não pode jogar outra coisa. E tem assim como muita luta entre os grupos dentro do RPG. E aí você acha que é assim? É, tem. Tem, porque o Brasil é um dos maiores mercados mundiais de RPG, né? Eu não sei exatamente qual é a sua colocação, mas eu sei que no Brasil os mercados são realmente grandes. E aqui a gente tem ainda uma cultura que reflete bastante essa coisa do nicho, de grupos mais fechados. Porque o RPG também recebeu um certo, uma certa alcunha, uma certa, digamos assim, uma característica que as pessoas adicionaram, que ele é um jogo de pessoas intelectuais. É um jogo de pessoas intelectualmente desenvolvidas. E aí quando as pessoas começaram a ter este tipo de pensamento, que é um pensamento completamente idiota, que é um pensamento preconceituoso, um pensamento estúpido, mas quando ele se perpetua, alguns grupos começam a se dividir e esses grupos passam a querer dizer que eles são mais ou menos puros ou mais ou menos RPGistas e por gostarem de A, jogo A, não podem jogar o jogo B, porque eventualmente isso vai tirar toda aquela pose de grande jogador que ele tem. Então acontece, isso já tem melhorado visivelmente, até porque com esse tipo de preconceitos, essa coisa do nerd meio tradicional, que é aquela coisa mais conservadora, que normalmente é preconceituoso com determinados grupos, é mais machista de modo geral, é mais conservador em todos os sentidos, isso tem mudado bastante. Então a gente tem criado ou tentado criar condições de jogo, de mesas, de eventos no Brasil que tenham a participação cada vez mais de mulheres, cada vez mais de pessoas pretas, cada vez mais de pessoas pertencentes à comunidade LGBTQIAP+. Então tudo isso é muito importante para nós, para a gente poder construir um presente e um futuro melhores do que o nosso passado. Porque no nosso passado, diversas vezes, nós nos deparamos sim com situações como essas. Então tem ainda, São Paulo é o grande polo econômico do Brasil, então aqui é onde você tem mais eventos, onde você tem mais lojas, geeks, onde você tem mais fluxo de jogadores, então acaba acontecendo aqui. Então você acaba se deparando mais com essas questões em São Paulo, sim. Mas ao mesmo tempo em que há os problemas, há as dificuldades e essas pequenas cisões entre alguns grupos, os movimentos que buscam romper com esses pensamentos mais ortodoxos, mais tradicionalistas, mais conservadores, eles têm avançado muito. Felizmente faço parte deles. Sim, eu... Bom, obviamente estou vendo as coisas que você tem no Instagram, no Instagram, quando fez o convite, e assim, acho que você das pessoas que participam na ideia, assim como nós, nós tudo que os jogos de RPG podem ajudar, talvez não mudar assim o mundo por completo, uma mudança total, mas podem ajudar a dar oportunidade às pessoas de mudar alguma coisa, de melhorar, né? Não é somente para passar um bom dia. É, eu acho que as transformações do mundo, elas são feitas em diversos setores, de diversas formas. Todos os pensamentos que progridem, que são mais progressistas, que querem romper com certas ordens dominantes, que querem debater, querem questionar as questões que a gente vivencia no mundo, eles estão divididos em diversos setores. Eu acho que a gente tem que ocupar todos eles. O RPG, como é uma ferramenta que, além de ser um jogo, ele é uma forma de conectar pessoas, conectar ideias, contrapor argumentos, gerar dinâmicas e análises de situações, ele é uma ferramenta muito poderosa que faz com que pessoas que tenham pensamentos parecidos ou que tenham algumas ideologias próximas possam se organizar. E com organização, a gente consegue avançar. E acho que também é legal que, eu gosto muito, não sei se você experimentou com isso já, que você pode tentar julgar como se fosse, como se tivesse alguma ideologia diferente, por exemplo, e realmente tentar te provar como é isso, sem entender, desculpe, de mudar toda a sua vida, ou alguma coisa assim. Eu acho que é uma das maravilhas dos dois jogos. É, eu acho que toda a possibilidade de ser algo diferente, vivenciar uma proposta diferente, se colocar em uma posição que talvez você não conheça, sempre é um desafio muito importante. Eu acho só que a gente tem que tomar um pouco de cuidado para a gente não achar que quaisquer valores ou quaisquer posições são passíveis da gente explorar sem que haja uma visão, uma leitura crítica. Isso é algo que a gente tem muito, muito forte aqui no Brasil. O Brasil, ele tem, a nossa cena, né, no RPG, tem debatido cada vez mais esses assuntos. Mas se colocar na pele do outro, fazer o processo de empatia, entender uma realidade diferente da tua, é o padrão do mais importante do RPG, é o que geram as grandes aventuras, as grandes histórias. E olha que convidado mais bonitinho que nós temos aí, hein? Olha aí, muito bem. Sim, não quero se deixar. Vai ter que estar aqui. Está rolando muitos dados? Está rolando muitos dados? Eu esqueci a pergunta. Não importa. E você, vamos conversar, vamos lá. Na sua história, assim, pessoal, a sua experiência nos jogos, principalmente o mestre ou o jogador? Normalmente o mestre. Eu acabei sendo o mestre de jogo por necessidade no começo, né? Que é aquele momento que você fala assim, poxa, eu quero muito jogar, mas não tem ninguém para mestrar. Então você começa a virar o mestre por necessidade. Eu acho que a maioria das pessoas passam por isso, né? Mas eu acabei criando um gosto imenso por mestrar, né? A gente aqui usa o termo mestrar, narrar, depende muito dos conceitos dos jogos, né? Mas eu acho fantástico, porque primeiro que é importante a gente entender qual é o papel do mestre de jogo. O mestre de jogo, ele não conta uma história pronta para os jogadores. Essa ideia de que o mestre tem que ter tudo pronto, tudo preparado, a história tem que ter todos os pontos bem definidos, todos os capítulos bem estruturados, isso não é uma realidade. Porque você vai jogar um jogo, este jogo não pode estar criado, porque senão você está escrevendo um romance e lendo quase isso para os seus jogadores. Sendo que não é o objetivo do RPG. O objetivo do RPG é contar essa história. Essa história vai ter uma premissa, essa história pode ter alguns pontos já previstos, vamos colocar assim, que movimentem essa história. Isso são técnicas de narrativa. Isso existe, é normal, a gente usa mesmo. Mas a história não pode estar completa, ela não pode estar preenchida, ela tem que ser uma história que aconteça em mesa. Esta é a proposta do jogo. Quando eu entendi isso, quando isso se tornou cada vez mais claro para mim, enquanto jogador de RPG, foi uma coisa maravilhosa. Porque é se dar o direito de se divertir com os teus amigos, criando histórias que você não sabe exatamente para onde elas vão caminhar. Então eu gosto muito, eu gosto da parte da interpretação, eu gosto de fazer vozes, eu gosto de usar, às vezes, algum elemento ali, material, para criar alguma alegoria na história, trilha sonora. Então eu me agrado bastante nesse papel de ficar criando nos jogadores a curiosidade ou dar os ferramentários necessários para que eles movimentem a história. Eu me sinto bastante feliz em ser mestre de jogo. Eu joguei, na verdade, muitíssimo menos do que eu mestrei. Gosto de jogar, acho muito gostoso também, mas eu me sinto mais realizado no papel de mestre de jogo. Sim, é verdade. Você falou que gosta muito de ler e de as histórias, de criar as histórias de fantasia. Tem sentido que você seja mestre. Eu estava falando com o convidado da semana anterior e ele falou para mim que falar de mestre no Brasil pode ser difícil porque a palavra tem esse preconceito que você falava, que o mestre deve saber tudo e até assim ser melhor que os jogadores. E é uma coisa interessante para mim porque o português não é minha língua materna, então aprender essas palavras e esses preconceitos das palavras é muito interessante. Acha que é assim? Eu não chegaria a dizer que é um preconceito, mas o termo mestre no Brasil dentro do RPG, ele carrega um peso que hoje ele já não é mais o mesmo. Como eu mencionei, nos anos 80, 90, especialmente no Brasil, o mestre de jogo carregava muito desse papel de ser o grande gestor da história, o mestre é incontestável, ele é a palavra final. Sempre teve esse pensamento, como eu disse, isso felizmente tem mudado. É claro que alguns termos eles acabam trazendo esta memória afetiva de alguns certos períodos, então o termo mestre para alguns grupos acaba não refletindo idealmente o que eles querem passar nos seus jogos, porque gera essa reflexão um pouquinho mais de décadas passadas, onde o mestre é a figura mítica, é o Deus supremo de dar razão. E não é verdade. Eu acho que hoje os termos acabam sendo direcionados mais ou menos de acordo com as propostas de seus jogos. E para finalizar, eu não acho que ele reflita especificamente um preconceito, mas ele carrega um simbolismo de alguns movimentos e alguns determinados grupos de certos estilos de jogos que acabavam tendo esse estereótipo, essa leitura em que o mestre é um jogador especial, sendo que não é verdade. Sim. Sim, eu estou totalmente de acordo com você. Ana, agora, a pergunta que eu vou oferecer sempre é muito difícil. Desculpe, mas eu gosto de fazer isso. Além do seu próprio sistema, qual é o seu sistema favorito? Olha, vamos pensar aqui. Eu sou difícil para isso, sabe por quê? Porque eu não me importo muito com o sistema de jogo. Não que eu não acredite que o sistema é fundamental para o jogo. Eu acho que o sistema é muito importante. Mas ele não é... O que eu quero dizer é o seguinte, você consegue jogar um RPG sem sistema, mas você não consegue jogar um RPG sem cenário. Verdade, sim. Então, assim, eu não tenho tanto apreço, tanto carinho, assim, por sistemas de RPG, porque eu sou o jogador, o mestre, o narrador, que gosta mais de ver a história se mover do que perder tempo em descobrir se sistemicamente aquilo é mais ou menos aplicável. Claro que eu tenho consciência de que quando a gente também ignora parte das regras, ou a gente vai ignorando ali algumas situações dentro do jogo e excluindo certas mecânicas, a gente também frustra alguns jogadores. A gente também quebra um pouco a dinâmica do jogo. As regras estão lá para fornecer essas dinâmicas necessárias para emular com mais capacidade a proposta do jogo. Porém, volto a dizer, eu compreendo isso, mas para o andamento do jogo, para o bem de forma mais geral da história, você consegue fazer com que o seu jogo ande, ele exista sem a existência do sistema ou parte dele. O inverso, não. Você não consegue fazer um jogo existir sem um cenário, sem uma história, sem uma premissa, sem um plot. Isso não vai acontecer. Eu joguei bastante GURPS, eu joguei bastante Tagmar, eu joguei alguns outros sistemas brasileiros aqui também, joguei muito D&D, e eu acho que eu, Vampiro, eu acho que eu fui pegando algumas aplicações de cada desses sistemas e fui gostando mais de algo de um lado, mais algo de outro. Foi mais ou menos isso que eu fiz também com o sistema do Libra, o sistema do Libra é um sistema próprio, e ele é um recorte de várias coisas que eu gosto de alguns jogos, com uma perspectiva de sistema mais simples que funcione com mais agilidade, que permita com que os mestres jogadores, leitores de modo geral, entendam com tranquilidade, relativa tranquilidade, a forma de aplicar a jogabilidade. Então, assim, se eu pudesse citar de sistemas que eu joguei mais e que provavelmente tem uma relação mais próxima, joguei muito D&D, D&D e A, D&D, mas no bolo geral vai dar a mesma coisa, joguei muito Vampiro, joguei muito GURPS também, e hoje, para falar de coisas mais atuais, eu gosto muito dos sistemas narrativistas, que são os sistemas PBTA, que tem propostas que resolvem as coisas, as ações nos jogos ou as situações de conflito de forma mais abstrata, menos técnicas, menos determinantes, então isso me agrada muito. Eu gosto muito das coisas mais metafísicas dentro dos jogos, regras que às vezes colocam o jogador enquanto o gestor do que vai acontecer, então eu também faço isso no meu sistema, as próprias habilidades dos personagens, enfim, as características que são compostas lá no sistema, elas oferecem mecânicas e sugestões de resoluções de conflitos, que são também um pouco ali meio metajogo, meio metafísico dentro da proposta, para estimular isso nos jogadores, para mostrar que o sistema, na verdade, ele tem que se oferecer aos jogadores para ajudar a contar essa história e não prendê-los, não limitá-los a isso. Então eu penso um pouco inverso. Sei que isso é um tema bastante delicado, porque tem muita gente que é muito gamista, que muita gente que fica muito preocupada, o sistema diz aqui, que na página tal, parará, não, não pode, isso aqui é proibido e tal. Eu já não sou assim, eu venho de uma escola de RPG, mas old school, e um old school que não tinha, não estou falando do old school, os jogos de 1970, não, estou falando do old school do pessoal que já veio passando entre uma D&D, seguindo já para um D&D 3.0, com os jogos da White Wolf, na época ali, anos 90, nos começos dos anos 2000, que você vai tendo algumas certas misturas, como também diversos jogos no Brasil, então essas são características que aqui no Brasil são bastante comuns, então a gente acaba bebendo dessas fontes e vai criando ali uma mistura de um montão de coisas, isso é muito típico nosso. Eu acho que, acho que estou de acordo com você, que a coisa que mais importa não é como você deve, ou quando deve tirar o dado, ou ler o dado, mas porque você está fazendo isso, a história, isso é o mais importante, estou de acordo. É, o sistema ele precisa oferecer para os jogadores as condições de executar o jogo, não limitar, isso que eu sempre falo para o pessoal. Então, eu sou a favor daquela história do, se esta regra aqui não te agrada, não use. Ah, talvez isso possa quebrar um pouco o sistema por alguma perspectiva, talvez um sistema mais gamista possa não funcionar da forma mais adequada, pode ser, caso a caso a gente avalia. Por isso que eu me adapto mais a sistemas que são mais permissivos, ele me permite mais, eu aí me sinto mais livre. muito bem. Então, vamos falar agora do seu jogo. Vamos lá, vamos lá. Como você decidiu jogar ou criar um jogo assim? Eu, como todo RPGista, sempre fui criador de alguma coisa, seja de um personagem, de uma história, de uma aventura, de um background, enfim, todo RPGista tem muito potencial de criar porque o RPG ele te incita muito, ele explora muito a tua criatividade, ele tem gatilhos para isso, mecânicas, ferramentas. Eu sempre digo que todo RPGista já é um criador. Ah, eu criei um personagem. Legal, você já criou um personagem que fez parte de uma história que você ajudou a contar, você está contando alguma história. Mas, de modo geral, eu sempre tive a vontade de criar um jogo para eu chamar de meu, sabe aquela coisa e falar assim, esse aqui é meu, agora vai... Pronto, agora eu posso morrer que está tudo feito. Todo RPGista tem essa ideia, né? Só que eu pensava o seguinte, eu tinha dois pontos importantes que é o seguinte, primeiro, o que criar e por que criar? Então, eu sempre fui muito ligado à fantasia medieval, eu sempre li Tolkien, eu li Lewis, li George Martin, eu li Michael Wendt, eu li Fantastis, eu li, assim, diversos autores, enfim, e posso continuar citando vários outros, que sempre me agradaram, eu sempre gostei, né? O Fantastis é do George McDonald, só para não fugir aqui. E eu sempre gostei muito, foi algo que me atraiu bastante, a estética, aquela coisa do enfrentamento, as vilanias, né? A questão heróica, normalmente ligada ao povo, libertação, etc. Isso sempre me agradou bastante. Quando eu fui ficando um pouco mais velho, entendendo um pouco melhor a realidade ao meu redor, eu percebi como isso pode ser formado, emulado, lido, relido, através do que acontece na nossa sociedade, enquanto latino-americano, eu acho que é uma obrigação a gente fazer essas reflexões, para a gente entender onde a gente está e por que a gente chegou até aqui. Então, eu juntei um pouco dessas duas coisas para falar o seguinte, olha, eu sempre tive muita vontade de escrever sobre fantasia, né? Lembrando que quando a gente fala fantasia medieval, a gente está falando de um conceito, um estilo literário, não especificamente a um período real, europeu, tá, gente? Sim. Então, eu juntei essas duas coisas e falei o seguinte, olha, legal, criar um mundo de fantasia, mas então que este mundo esteja atrelado, esse mundo esteja uma leitura, esteja embasado através das culturas latino-americanas, né? Então, eu comecei um processo de testes, de leituras, de pesquisa, né? E fui formando, fui moldando este cenário, que hoje é um cenário de fantasia tropical, né? O Libre RPG é um cenário de fantasia tropical que traz diversos elementos da América Latina, tanto dos povos originários, que vão lidar com os povos originários brasileiros, com a diversidade dos indígenas brasileiros, as centenas de povos que nós temos aqui, de culturas, de línguas, os povos tradicionais também brasileiros, que são os povos de matriz africana que vieram para cá, não só para o Brasil, né? E também os povos chamados pré-colombianos, então a gente também faz uma leitura dos povos andinos, da própria cultura andina de modo geral, a relação que nós temos com a Mesoamérica, a formação dos povos que também são diversos, normalmente a gente ouve muito falar sobre astecas, sobre maias, mas a gente sempre repete que esses são apenas duas variações de centenas de povos, né? Então, quando você traz isso e apresenta para as pessoas, ainda que não seja uma leitura real, histórica, porque eu não sou um academicista, eu não sou um pesquisador acadêmico, eu sou um pesquisador amador que utiliza as referências culturais, históricas, antropológicas, para criar fantasia em cima. Só que com isso, eu propositalmente trago elementos, eu trago questões culturais, questões religiosas, questões ligadas à cosmologia destes povos para incitar o leitor a se informar mais, a querer saber mais. Então, às vezes, ele vai chegar lá, ele vai se deparar com um assentamento X ou uma cidade Y, ou uma formação cultural Z, que vai ter maior ou menos relação com os mexicas, que vai ter maior ou menor relação com os maias, e aí você vai fazer uma leitura daquele processo, você vai querer ou não pesquisar mais sobre aquilo, vai vivenciar histórias, vai criar literatura em torno disso. Então, eu acho que, além de oferecer a perspectiva de jogo, é também trazer e recuperar o nosso orgulho das nossas próprias culturas, das nossas próprias tradições, as raízes latino-americanas são muito poderosas, são muito profundas. Nossos povos estão aqui nessas terras há milhares de anos. Então, existe aqui uma realidade histórica muito maior do que a gente foi acostumado a ouvir fazendo uma leitura eurocentrada dessa realidade, dessa história. Então, o meu papel é trazer essas referências, fazer essas pesquisas e explorar as perspectivas, como eu falei, estéticas, culturais, religiosas, enfim, diversas, que estejam ligadas a nossas tradições ancestrais, para oferecer para as pessoas alternativas de jogos, como eu disse, alternativas de criação, que façam com que a gente recupere o respeito, o interesse pelas nossas culturas, pelas nossas mitologias, pelos nossos deuses, as entidades que regem os nossos povos. A própria relação econômica que existia nas nossas terras é completamente diferente da que existiam, por exemplo, na Europa. Então, as leituras que se fazem da organização social e política dos aztecas, por exemplo, ela normalmente é feita através de uma leitura eurocentrada, faz um reflexo de império, como se o império, os chamados impérios meso-americanos, fossem reflexos dos impérios europeus. Isso não é verdade, está errado. Então, tudo isso é colocado no debate, toda a leitura política é feita e há uma posição clara anti-imperialista, anti-colonialista no meu projeto. Excelente. Eu tenho muitas perguntas, não sei como começar. Acho que a coisa que... Sim. Eu gostaria de saber como você fez isso, porque eu sei que você tem um interesse nas culturas, interesse na possibilidade de outras formas de existir, não a tradicional, atualmente tradicional, né? Mas uma coisa é ter curiosidade, uma coisa é dizer... Eu acho que talvez existem outras possibilidades, eu acho que eu gostaria, não sei, de voltar a alguma coisa anterior, mas você já mora onde você mora. você foi criado de uma maneira, você tem um contexto específico. Como você acha que logrou olhar o mundo de outro jeito? Mudar a sua forma? É um desafio, né? É um desafio, porque você falou algo bastante importante. A formação que nós acabamos recebendo nas nossas terras é uma formação partida através de colonização, destruição, assassinato em massa. Infelizmente, por muito, muito, muito tempo, a gente não fez as reflexões necessárias por uma questão de dominação. Então, quando você se depara com isso, com essa realidade, com essa leitura que contrapõe uma visão, e a visão do invasor, a visão do explorador, ela... É um choque, você se depara com outra realidade, com outras condições materiais de análise. E, quando isso é feito, gera nas pessoas, isso acaba gerando em nós, uma sensação de pertencimento, finalmente entendendo de onde vem, para onde vão as coisas, o que aconteceu, as principais lideranças, os povos, diversos, diversos, diversos povos e etnias que compunham essa terra. Então, existem números que apresentam para nós aqui no Brasil, que com a chegada dos povos europeus, invasores, nós tínhamos pelo menos seis, sete, oito milhões de indígenas no Brasil. Então, hoje nós tivemos uma redução drástica, absurda. O último censo que saiu no Brasil sobre a quantidade de povos indígenas está na casa de um milhão e meio. Então, é uma destruição absurda. Lembrando que os índices, que são os mais aceitos hoje ainda, quanto à quantidade de povos que existiam aqui no século 14, 15, 16, ele ainda pode ser números muito abaixo dos números reais. Então, a gente está falando realmente de um processo de extermínio. Entender isso e se colocar enquanto um latino-americano de verdade, entendendo as suas raízes, entendendo as suas culturas, você consegue compreender como se dão os processos de libertação. E não há libertação se nós não fizermos enfrentamentos sérios, fortes, enfrentamentos na raiz dos problemas em que a gente enfrente o nosso passado e toda a formação que foi feita nas nossas terras. Porque nós, o que nós somos hoje, é uma herança da invasão que se deu nesses períodos. E a gente precisa recuperar, reconquistar e valorizar as nossas características ancestrais, as nossas culturas, as nossas línguas, as nossas tradições diversas dos nossos povos. Isso é muito importante. Então, quando eu me deparei com essas coisas de forma mais aprofundada, porque eu imagino que no próprio México também deva ter uma relação parecida com o que acontece no Brasil, que é uma pouca valorização das características, culturas, folclore, mitologia, enfim, as características mais gerais dos nossos povos originários. Eu imagino que aí também deva ter algo parecido, né? Por quê? Porque este é um processo de colonização que acontece até hoje. Por isso que trabalhos como o meu, e aqui eu não estou colocando esmério, não estou fazendo elogios, eu estou colocando apenas enquanto função política, função social, são importantes. Porque são trabalhos que fogem do conceito mais aceitável, digamos assim, no mundo, por imposição. Esses conceitos todos que nós conhecemos, a leitura de mundo que nós fazemos, a ideia de que a Europa é um lugar especial, alguma coisa do gênero, isso é propaganda. A gente tem que fazer enfrentamento a esses pensamentos para que a gente valorize as nossas próprias raízes. Só com a valorização, com a valorização das nossas raízes, da nossa história, entendendo verdadeiramente a nossa história, fazendo a leitura a partir do que nossos ancestrais contaram, quem eram os nossos ancestrais, o que eles enfrentaram, que a gente vai conseguir realmente caminhar para frente. é verdade. É verdade, acho que é a cidade que você está fazendo, porque, a verdade, você e eu não podemos falar que nós somos realmente, como se diz, herederos das culturas que estavam aqui originalmente, mas tampouco somos europeus. Então, somos uma mistura e como mistura precisamos, acho que vocês deveram, nós precisamos de fazer e de conhecer as duas coisas, não somente a principal que é a herência europeia, mas também a outra. Então, eu gosto muito do que você está dizendo. De fato, a nossa herança ela não foi uma escolha, a nossa herança ela é parte de um processo de destruição, invasão, de coisas horríveis que aconteceram através de séculos, foi negado aos nossos povos, aos nossos ancestrais, o direito de existir. E o que acontece? Com essa formação, realmente, nós somos povos miscigenados, nós somos povos que são misturas de diversos outros povos. O que nós não podemos fazer de modo algum é fazer sempre um apontamento, um direcionamento para a leitura eurocentrada desse processo, porque a leitura eurocentrada desse processo ela vai nos colocar em posições de subalternos, pessoas subdesenvolvidas, culturas bárbaras, culturas rústicas. Quantas vezes a gente escuta, e imagino que no México não deve ser tão diferente, que os colonizadores, que os invasores trouxeram progresso, trouxeram tecnologia, nos tiraram de um período onde a gente ainda não estava no ápice de desenvolvimento, isso é um absurdo, isso é um desrespeito, e acima de qualquer coisa é mentira, é mentira. Tenochtitlan, por exemplo, era uma das maiores cidades do mundo no período quando da chegada dos espanhóis no México. Então, o que nós precisamos entender é que tudo que a gente faz de leitura histórica, os fatos trazidos, a literatura, o cinema, a arte, de modo geral, é uma leitura que coloca nossos povos, nossas raízes, nossas culturas em um segundo plano. A gente não pode permitir que eles continuem contando a história. Está na hora da gente contar nossas próprias histórias. E quando eu digo a gente, obviamente, eu não estou me colocando aqui enquanto um herdeiro de fato dos povos originários. Eu tenho... Olhar pro meu rosto você vai ver que as minhas tradições, os meus ancestrais estão ligados diretamente aos povos europeus. Isso não é uma questão de escolha. O que nós podemos escolher é dar visibilidade, dar espaço, permitir que outras narrativas sejam contadas. Eu sou um vetor, eu sou apenas um condutor desse processo. Verdade. Verdade. Estou realmente de acordo. Eu sei que a gente pode jogar os jogos como a gente quiser, mas a sua ideia, vamos dizer, original, a ideia dinâmica do jogo é de investigação, de combate, ou qual é a ideia que você cria? Claro. O Libra, ele tem, como eu disse, como você bem disse, claro, ele é permissivo, você pode emular histórias de acordo com o seu próprio interesse, normal, mas ele por base, como proposta básica, ele é um jogo muito ligado à política e um jogo muito ligado a aspectos mais mortais. Então, você pode ter exploração de ermos, de estradas, grandes florestas, ruínas, e ao mesmo tempo que nas cidades você tem toda uma relação de política e luta de classes, a disputa entre grupos, entre elites e a plebe, muito presente, como é uma realidade dos nossos países. Então, é um jogo que tem uma mortalidade mais acentuada e vai misturar a política palaciana, vamos colocar assim, com os elementos exploratórios de um mundo muito diverso, com mitologias muito diversas, com tanto o ambiente mais silvestre, compostos por uma fauna muito ampla, tanto no Brasil, México, os Andes, enfim, e não só o México também, diversos outros países da América Central, Guatemala, etc., Belize, a gente pode falar vários outros que são muito importantes para a formação cultural dos nossos povos. Ao mesmo tempo que eu trago todos os elementos mitológicos, ou todos não, alguns elementos mitológicos para que possa criar uma atmosfera proposta para que os jogadores se deparem com essa leitura diferente. E aí o mais importante é compreender, por exemplo, que o que nossos povos fazem de leitura mitológica das suas próprias culturas é muito diferente do que é feito na Europa. Então, para os nossos povos, muito do que é chamado de folclore, na verdade, são questões religiosas, são muito importantes para diversas etnias indígenas, diversas etnias originárias, povos tradicionais. Então, eu tenho bastante cuidado nesse sentido também, de trazer esses elementos mais sobrenaturais mas, na verdade, fazendo um paralelo com elementos que são altamente importantes, fundamentais para a construção social desses povos. Então, a própria forma de entender os ermos, de entender os ambientes mais silvestres, de entender as florestas, enfim, as ruínas, a gente também está fazendo uma leitura que não seja uma leitura eurocentrada, que é aquela coisa do explorador que chega em terras silvestres com muita riqueza. A gente trabalha esse estereótipo, mas esse estereótipo está claramente apontado no jogo como os vilões. Então, por exemplo, o que foram os processos dos espanhóis na Mesoamérica, os portugueses aqui no Brasil, aqui no Brasil eles foram os bandeirantes, nós chamamos de bandeirantes, mas eles tiveram função muito parecida com o que foi feito pelos espanhóis. Então, quando o Hernán chega no México e faz todo um processo de tentativa, na verdade, de dominação, no primeiro momento isso não funciona, mas posteriormente eles retornam e continuam o processo de invasão, vai acontecer também aqui nos Andes, naturalmente, eles vão chegando nos Andes por diversos caminhos, inclusive pelo P. Abiru, vão chegar até os Andes com aquelas ideias de cidades feitas de ouro, de muito conquista e tal, que é amplamente diferente do que eram lidos pelos nossos próprios povos, nossos próprios não faziam uma leitura material, material no sentido de especificamente materializada, tá, que eu quero dizer. Então, tudo isso entra no jogo, tudo isso faz parte do jogo, colocando claramente cada um nas suas posições. Então, a Península Ibérica, tudo que ela representou para nós nos séculos passados, no Libra, eu trago esses personagens enquanto personagens que são claramente identificados quanto vilões. E aí está toda a construção política em torno disso, há diversas questões de guerra, de processos de dominação ou disputa de territórios, enfim, há todos esses elementos. Então, o jogo, ele tem como as características principais uma política muito presente que vai ter toda essa disputa palaciana, de guerras, de territórios. Então, a grosso modo trazendo um pouco de George Martin, de Game of Thrones aqui, com uma coisa mais lúdica que alimenta questões culturais, questões cosmológicas, cosmogônicas, desculpa, desses povos que são que são a base da construção cultural, a base das raízes ancestrais que eu carrego para o jogo. Então, nesse ambiente, a gente constrói toda uma rede de fantasia tropical. Só para deixar claro, quando eu falo fantasia tropical, não é uma alta fantasia onde a magia está em todos os cantos, onde há uso indiscriminado de efeitos mágicos ou criaturas em todos os lugares. Não, o jogo carrega uma ideia de fantasia um pouco mais serena, uma fantasia um pouco mais baixa. Não chega a ser low fantasy, mas ele está ali no meio do caminho, vamos dizer assim. Que é para tentar exatamente trazer a proposta, dar a configuração que é mais parecida com as nossas próprias culturas originárias. Sim, porque ainda se é real ou não, você pode acreditar o que você quiser, mas se eu faço um ritual e eu realmente acredito no ritual, não importa se tem magia ou não, é um ritual. Então, acho que é isso, né? Exatamente, perfeito. Então, ele carrega um pouco dos dois lados. Às vezes, o ritual, é como você bem falou, ele é mais abstrato do que o mágico em si. E isso está muito presente nas nossas culturas. A própria leitura de entidades, de deuses, de seres, nossos povos, eles costumam ter uma relação muito mais humanizada com essas entidades, fazendo uma leitura das próprias condições que a Terra dá para nós, de devolver para a Terra parte do que ela nos dá, de ter, por exemplo, humilho enquanto entidade, ou como uma representação de elementos mais abstratos que estão ligados a entidades, e por aí vai. Você vai ter diversas experimentações dessas nas mitologias que nós temos aqui. Então, essa junção toda dá todo esse sabor, né? Sim, sim, verdade. E a seguinte pergunta é muito similar à anterior, mas sobre os jogadores. Então, quando você escreve um conto ou um romance, você pode dar a perspectiva o ponto de vista do personagem e o leitor vai entender porque está lendo o pensamento da outra pessoa. E é mais ou menos fácil entender o ponto de vista de alguém. Mas como os jogadores do jogo, como o seu jogo, que é tão distinto à forma de entender o mundo que temos atualmente, o que você fez ou como você... Sim, o que você fez para que os jogadores realmente possam tentar entender o ponto de vista dos personagens? Esse é o grande desafio, porque as pessoas estão muito acostumadas a um formato já básico, né? Aquele formato Europa, visual, estética europeia, pessoas loiras, né? Tem muito essa coisa, as próprias características, a estrutura estética da arquitetura mesmo, muito europeia, muito eurocentrada. Então, é difícil. Por quê? Porque já existe no imaginário dos jogadores, dos leitores deste estilo de literatura, algo presente, que já foi explorado pelo cinema, por autores que eu acabei de citar, alguns deles, que já são autores, poxa, best-sellers no mundo inteiro, que formam opiniões, que formam conceitos de jogos. Então, é um desafio. As pessoas demoram um pouco para se entender no jogo, se colocar ali para compreender, mas isso eu tento também fazer com que seja um processo mais fácil, trazendo imagens que colaborem para essa ideia, as próprias condições ali das mitologias, contar uma história, uma certa criatura de um folclore, um acontecimento, um determinado ritual, uma celebração de algum determinado povo, a nossa relação com os astros, com o sol, com a lua, que diversos dos nossos povos fizeram monumentos em homenagem a esses astros, uma leitura da astronomia muito específica, com conhecimento de agricultura muito amplo, né? Então, você vai adicionando esses elementos, trazendo as pessoas para compreender a forma de jogar, mas eu diversas vezes me deparo com um pessoal que está jogando D&D que tem mais cores, sabe? Aí eu fico explicando que não é bem assim, que a ideia não é exatamente essa, né? Mas eu acho que é um processo que ele vai passo a passo cristalizar na cabeça das pessoas, e eu espero demais, demais mesmo, que outros autores escrevam mais sobre a América Latina, né? Escrevam mais sobre os nossos povos, as nossas culturas, façam mais fantasia, criem mais mitologias, criem mais ficções baseadas nas nossas histórias, porque somente com mais exploração desses conceitos que eles vão ficar gravados na nossa mente. Quando isso já vira uma raiz mais conhecida de forma hegemônica, a gente consegue explorar melhor. Então, como ainda nós não temos tanta, tantos jogos, tantas experimentações nesse sentido, as pessoas acabam não tendo tanto entendimento, porque é terrível pensar isso, que nossas próprias culturas originárias, elas têm menos espaço no nosso dia a dia, inclusive nas escolas, do que elementos estrangeiros. Então, assim, é um trabalho muito difícil, além disso, tem um outro ponto também, que muitas das pessoas falam assim, a Libra é sobre mitologia brasileira, mexicana, andina e tal, mas acho que eu não gosto, não. A pessoa não conhece nada, ela nunca ouviu falar e ela já tem um preconceito. Sabe por que ela já tem um preconceito? Porque ela foi ensinada desde jovem que as nossas culturas estão abaixo, são menos importantes ou são piores do que outras culturas. Então, isso é uma cristalização de uma propaganda colonialista, imperialista, e a gente tem que lutar contra isso. Então, sim, eu me deparo com essas dificuldades, isso ainda é uma realidade, mas que já tem mudado muito. Inclusive, eu tenho visto alguns outros autores, algumas outras iniciativas que já têm falado mais das nossas tradições, têm abordado a partir de outros vieses, isso é muito importante para nós. É um caminho longo, mas é um caminho necessário. Verdade. E por que escolheu esse nome? Por que Libra? Essa é a pergunta que todo mundo sempre me faz. O Libra está ligado à cosmogonia do cenário de fato. O cenário, ele por si só, ele não é um cenário criacionista, que também está muito ligado às nossas próprias culturas, a leitura de entidades, de seres divinos, vamos dizer assim, na América Latina, ela é muito diferente a partir dos povos originários, muito diferente. Então, já por base, não é um cenário criacionista, é um cenário evolucionista, não tem nenhum deus poderoso que fez alguma coisa e tal, embora você tenha entidades, você tenha seres místicos e etc e tal. Então, Libra, na verdade, ela é a junção de uma ocorrência que eu faço uma analogia mais ou menos ao Big Bang, onde duas energias acabaram se chocando e essas energias foram lidas posteriormente através de relatos míticos, históricos mesmo, como energias antagônicas entre a ordem e o caos, formando Libra, que Libra é o equilíbrio. Às vezes o pessoal me fala assim, ah, Libra é por causa de signo? Eu falo assim, não, gente, não é por causa de signo, não é por causa do equilíbrio, né? E o que é a América Latina se não a junção do que há de melhor e do que há de pior? Aqui o equilíbrio está. Então eu faço essa leitura nesse sentido. Então o mundo de Libra é o mundo do equilíbrio, da balança, das forças que se contrapõem, das contradições, né? Isso é muito ligado à nossa realidade. Então, dentro da cosmogonia, Libra é o mundo do que a composição do equilíbrio se faz presente por causa disso. Gosto muito do nome, porque eu devo confessar que eu também, a primeira coisa que eu pensei foi assim o signo, né? Mas eu vi os de senos, eu vi assim algumas imagens e falei, não pode ser isso. Mas não consegui imaginar o que você falou. É, e lembrando que assim, o próprio conceito do signo, Libra no signo, é a balança, né? Sim, sim. É que a gente já está tão acostumado, né? Sim. Exatamente, é normal, faz parte. Eu já ouvi uma vez assim, alguém me falou, nossa, que legal, um jogo de signos. Eu falei, não é um jogo de signos. Bom, você tem as signos e as coisas, as interpretações, mas não é mesmo. É, exatamente, exatamente. Então, pode olhar um pouco do processo, como foi, quando você começou a trabalhar nisso e eu acho que deve ter que fazer muita pesquisa, muita investigação, né? Como foi tudo isso? É, assim, eu sempre fui bastante interessado na cultura brasileira, inicialmente, né? Eu sempre gostei muito das nossas raízes, sempre fui muito ligado, né? E aí, eu comecei um processo de pesquisa, de fato, de leituras. E assim, dizer uma coisa que é muito triste, né? É muito difícil encontrar material para a pesquisa da cultura originária latino-americana. É muito difícil. Por quê? Porque tem pouca gente falando sobre isso e para você chegar nos materiais mais completos, com leituras que você possa confiar um pouco mais, que não vão ter um viés eurocentrado, né? Que não vão fazer, trazer preconceitos. É difícil. Mas aí, passo a passo, você vai fazendo as suas leituras, pesquisas. Eu também estou sempre muito de olho em diversos representantes dos próprios povos originários. A internet me ajudou muito nisso, que os próprios representantes de alguns povos e etnias, eles fazem muitos materiais, eles ficam conectados e falando com as pessoas. Eu estou ligado, assim, em dezenas, dezenas dessas pessoas, lendo materiais produzidos por essas pessoas, me inteirando cada vez mais. O processo de pesquisa começou em 2016, mas passo a passo, mais lentamente, fazendo alguns testes, alguns ensaios, né? Lembrando que o livro, ele não é um livro de história, não é um livro para a academia, não é isso. Eu não estou trazendo aqui uma abordagem enquanto um cientista, não é meu intuito, eu não tenho a capacidade para fazer isso. é um processo que traz pesquisa, leituras, análise, entendimento, conexão, a proximidade, proximidade de fato, com essas questões todas culturais, antropológicas, estéticas, enfim, para que eu tenha condições de criar a parte ficcional do jogo, mas que essa parte ficcional, ela carregue embasamentos e ela tenha conexão com a nossa ancestralidade. Porque a gente vê muita gente preguiçosa, às vezes, que fala assim, ah, não, legal, vou lá, nossa, adoro a estética maia, nossa, acho muito legal. O cara vai lá e faz um negócio super tosco, assim, que ele tira da cabeça dele, sabe? Então, aí, eu acho que é desrespeitoso. Então, o meu trabalho, ele é muito, muito pautado nesses pontos, nessas questões, de ter cuidado na pesquisa e cuidado na maneira de explorar algum elemento, de usá-lo enquanto base. Eu sempre faço uma leitura de enfrentamento ao eurocentrismo, não o contrário. Então, sempre vou trazer os aspectos que estão ligados à nossa própria análise, enquanto povos latino-americanos, povos originários, etc., povos tradicionais, fazendo o enfrentamento a essas narrativas que já são dominantes no mundo. Então, mas é um processo que vem desde 2016, é um processo que não parou ainda, é um processo que eu, cada vez mais, continuarei estudando, porque eu imagino que, assim, é o mínimo que todo pesquisador seja um pesquisador amador ou não deve fazer, porque a pluralidade de elementos culturais que nós temos das nossas raízes, dessa terra que a gente vive, são fantásticas, são maravilhosas, são gigantescas. Então, a ideia é essa, trazer os elementos que sejam necessários para explorar uma ideia, uma visão, passar uma mensagem, fazer um enfrentamento e estimular os leitores, tanto a se divertirem, jogarem uma fantasia tropical, experimentarem novos sabores, novos elementos, novas ideias, novos fonemas, novos abordagens visuais, e não só visuais, mas abordagens de histórias, ao mesmo tempo que permita às pessoas, incentive às pessoas a estudarem, de fato, historicamente, como foram esses processos. eu quero oferecer esses dois caminhos. Que legal. Então, foi o primeiro que você gostava da história, do processo, das culturas, e esteve fazendo a pesquisa, e depois, em algum momento, pensou, vou fazer um jogo. Exatamente. Aí, quando eu me conectei nesse sentido de, olha, eu quero escrever sobre isso aqui, eu quero falar sobre as nossas próprias culturas, eu quero romper com esse pensamento já mais eurocentrado, essa leitura histórica que a gente faz. Aí, eu comecei, passo a passo, a construir. Construir o cenário, construir as relações políticas que existiam neles, comecei a condicionar povos, ancestralidades diversas, que estão baseadas também, ligadas diretamente também aos nossos povos originários. E aí, eu fui construindo, o projeto, como eu mencionei, iniciei em 2016, passo a passo, passinho de formiguinha, a gente no Brasil usa esse termo, passinho de formiguinha, que vem de pequeno e pouquinho em pouquinho. E aí, ele foi ganhando corpo, ele foi ganhando peso, e hoje, eu já consigo ver o cenário em um momento bastante interessante. Hoje, o cenário, ele já está bastante complexo, ele tem diversas abordagens, que bebem de fontes, como eu disse, cosmogônicas, questões antropológicas, linguísticas, a própria estética, as questões ritualísticas, enfim, políticas, econômicas, para a gente distanciar mesmo, ou diferenciar de leituras que nos impuseram ao longo da vida. Ok. E como foi a experiência de criar o sistema? Da parte mais específica das regras? foi um processo também traumático, porque o que aconteceu? Eu não estava prevendo fazer o sistema para o jogo. Eu ia usar um sistema que já existia. Esse sistema, ele foi testado no primeiro playtest, no que nós fizemos o jogo, e a comunidade não, assim, ficou meio, ah, poxa, e se você fizesse uma coisa mais específica e tal? Eu não estava com tanto tempo, mas aí eu falei, olha, eu acho que vocês estão com razão, e eu, e eu por ter um pensamento bastante coletivista, eu acho que a gente constrói tudo em coletivos, eu ouço bastante a comunidade, sempre ouço muito a comunidade, ela tem uma importância enorme, imensa no meu trabalho. E, junto a isso, o que me fez, de fato, descobrir que eu estava no caminho certo ao pensar em criar o sistema mesmo, de fato, novo, foi que o sistema que eu estava usando anteriormente, ele anunciou, os seus criadores anunciaram, que faria uma nova versão, e esta nova versão sequer ficaria pronta antes de eu finalizar o meu trabalho. Aí eu falei, ah, não, então eu realmente preciso criar um sistema novo. E aí eu crio o sistema chamado Tropicaos, que é trope, o caos é escrito de caos, de caótico mesmo. E, e a proposta desse sistema é como eu mencionei, é que ele seja um sistema simples, é um sistema que o Sol usa dados de seis lados, dados, né, as rolagens são bastante fáceis também, assim, 99% das vezes que você rolar algum dado, você vai fazer uma paragem de dados considerando um atributo, uma perícia, enfim, tem lá as mecânicas, são bastante simples, e você vai pegar a quantidade de dados. Um exemplo, ah, eu preciso fazer um teste de perícia, e a perícia é sobrevivência numa determinada situação. Quanto minha perícia tem de dados? Ah, ela tem três dados. Quanto é meu atributo base para essa perícia? Ah, dois dados. Três com dois, cinco. Eu tenho cinco dados para jogar. Eu vou rolar esses dados. Todos os números pares representam um sucesso. Os números ímpares não representam sucesso nenhum. Um número seis rolado permite que você role mais um dado. Porém, um número um, ele limita esse número seis, ele cancela o bônus. Não o sucesso, apenas o bônus. E essa, por exemplo, é a base da mecânica geral do jogo. A criação de magias, mecanismos, alquimias, etc., também é bastante simples. É muito permissível. O próprio jogador cria suas magias, cria suas conjurações, seus efeitos, simpatias, feitiços. Ele cria suas engenhocas, ele cria suas alquimias, etc. Ele tem lá algumas regras e condições para fazer e ele faz da maneira como bem quiser. Então, é um sistema simples. Tem alguns elementos que são bastante particulares, por exemplo, tem uma mecânica chamada fofoca. Fofoca no Brasil é... Como eu posso explicar para vocês? Fofoca aqui é quando as pessoas gostam de contar uma coisa uma para a outra, sabe? Ah, sabe da novidade de tal? Ó, fulano de tal fez tal coisa, aconteceu tal coisa ali. Isso a gente chama de fofoca, isso é muito comum no Brasil. As pessoas querem contando histórias. Como vocês falam aí? Tisme. Ah, então. Olha aí, já para a tradução, já fica aí. Fica a sugestão aí. E aí a gente tem essa mecânica de jogo que ela é uma mecânica de narrativa compartilhada. As pessoas criam as fofocas e essas fofocas vão interferir, na verdade, mais ou menos no andar do jogo e elas têm algumas regras e mecânicas. Então, tem alguns elementos que são bastante próprios para o jogo, bastante originais em relação ao jogo e alguns outros que bebem de algumas fontes que têm influências que vão ficar mais claras, mas que, por base, a proposta do sistema é que ele seja um sistema simples. Que seja um sistema que uma pessoa iniciante, alguém que nunca jogou, possa pegar e fazer funcionar com uma relativa simplicidade. Essa é a minha ideia. Sim, acho que eu entendi o que você diz do sistema, então, é simples. É uma coisa simples. Principalmente para, como você falou, a narrativa, que você gosta, né? Exatamente. nada tanto assim, seus números, essas regras, essas jogagens, narrativa. É, por exemplo, nós temos no jogo nove ancestralidades. Ancestralidades seriam que em alguns jogos são chamadas ainda de raças, né? Mas eu preferi não utilizar esse termo mais no jogo, porque é um termo que talvez não, hoje já não reflita mais de forma adequada o que nós queremos dizer, né? E eu tenho sete classes, das quais cada uma destas classes tem três especializações. Cada vez que você atinge uma especialização, você tem pelo menos duas novas habilidades para você escolher. Aí tem algumas regras para você escolher. Então, assim, dá mais de 120 habilidades e todas essas habilidades estão conectadas com justamente a emulação, a simulação das características dos nossos povos, né? Então, você vai identificar regras para construir um xamã, questões ritualísticas, essa relação com a natureza, os próprios devotos que sejam, façam, sendo feita uma leitura mesmo das religiões, por exemplo, a religião cristã ou não, os sensitivos, o próprio conceito de guerreiros ou da forma como a gente pensa o formato de bruxos ou feiticeiros nas nossas religiões e culturas, de modo geral, né? Então, há toda uma formação que está refletindo de forma mais geral, de forma fantasiosa, claro, né? Dentro de ficção, elementos das nossas culturas. Então, a forma de criar personagens, habilidades, a forma de lidar com o cenário, com outras questões sobrenaturais do mundo, ela acaba tendo um sabor, uma originalidade bastante interessante. Ok, eu gosto disso. E os desenhos? Você fez os desenhos do jogo ou foi alguém mais? Eu não entendi, perdão. Os desenhos do jogo, das imagens, tudo isso. Ah, é, eu não sou, infelizmente, ilustrador, eu adoraria ser ilustrador, eu sou o cara que rabisco um monte de coisa, mas sempre fica feio. E nós tivemos alguns ilustradores que trabalharam no projeto, porque, como eu mencionei, ele já foi financiado, a gente teve a versão 1.0, mas a gente está, neste momento, fazendo uma versão 2.0, completamente colorida, com mais adições de algumas mecânicas, com adição de alguns elementos visuais, né, e os ilustradores, eles também tiveram essa mesma percepção de entender como era o projeto, de entender qual é a linguagem que esse projeto estava falando, de compreender como executar isso, né, então foi também difícil, não foi algo tão simples de se fazer, e hoje, no momento atual, nós estamos retrabalhando algumas ilustrações, adicionando outras novas, está ficando, assim, fantástico, fantástico, o visual está muito, muito legal, né, então, nós tivemos alguns ilustradores no projeto, né, tivemos o Mike trabalhando conosco, a Érica, o Fernando, hoje tem o Douglas também, então, são ilustradores muito competentes, pessoal que fez um trabalho muito legal, como eu disse, a gente está fazendo agora, inclusive, uma melhoria, a gente está ajustando algumas coisinhas, dando uma melhorada em outras, e ampliando algumas, então, do livro que nós já produzimos, nós, os nossos, os nossos apoiadores bancaram que a gente melhorasse esse livro, né, eles toparam que a gente ainda fizesse algo melhor ainda, mais amplo, mais específico, porque é um projeto que não para por aqui, é um projeto que nós pretendemos lançar muitos outros suplementos, já tem financiado também um romance, que será escrito por mim, provavelmente para ano que vem, ele deve já ser lançado, provavelmente, teremos também aventuras, contos, crônicas, além do livro básico, né, então, é um projeto que prevê ainda muitos outros livros, projetos, enfim, materiais que sejam lançados ao longo do tempo, porque a gente acha que é uma missão muito importante, então, a gente ainda vai lutar muito por isso. Percemente. E você teve alguma participação com as ilustrações, porque você nada é cena, mas participou no desenvolvimento dos personagens, como vai ser o estilo? Muito, muito. Eu sou bastante perfeccionista, eu sou coitado dos ilustradores, eu fico reparando nos detalhes e tal, eles sofrem um pouquinho comigo, mas é por um bom motivo, né? Eu sou engajado sempre em todas as etapas do processo, porque eu gosto realmente que as coisas estejam, cada detalhe, bastante alinhado, bastante ajustado, eu tenho, honestamente falando, uma missão muito grande ao produzir esse projeto, eu acho que esse projeto, ele é muito importante, como eu disse, não estou falando sobre qualidade do cenário, ou reescrever o conceito de literatura do mundo, não estou dizendo isso, mas o projeto tem importância, o projeto é importante, inclusive, para gerar nas outras pessoas o interesse em escrever também sobre isso. Então, se nós construirmos uma comunidade que apoia, financia, fala, joga, debate, escreve mais sobre isso, é bom para todos nós. Então, eu tenho tido muito rigor, muito cuidado, muito carinho para poder oferecer o melhor produto possível, até mesmo porque esse produto, o nosso intuito é levá-lo para fronteiras mais distantes, já que nós estamos falando sobre um projeto que tem como base enaltecer culturas latino-americanas e os processos políticos que se deram aqui, de libertação, de independência, as formações culturais, as regiões, nossos biomas, nossos animais, eu acho que isso precisa chegar em mais pessoas, chegar em mais pessoas para que a gente possa ser uma válvula, um motor, propulsor, para estes caminhos se abram cada vez mais, né? Sim, sim, estou totalmente de acordo. E, então, já foi financiado na Catarse, como foi a resposta que você recebeu com o seu jogo? Porque acho que eu vi que chegou o seu jogo às convenções e coisas assim, né? Sim. Olha, eu tenho super, assim, só coisas legais para falar no geral. As pessoas, quando conhecem, ouvem falar do Libra, elas ficam encantadas, elas ficam, nossa, cara, que coisa diferente, meu, puxa, eu quero ver muito. E o pessoal fica muito interessado mesmo. Como eu disse, claro que isso não é todo mundo, a gente ainda tem algumas barreiras, ainda alguns muros para, né, derrubar, mas, no geral, a recepção do público é muito boa, é muito interessada em saber mais do jogo. Por quê? Porque justamente ele é um jogo que foge do que é tradicional, ele foge do clichê, do que a gente já está ouvindo o tempo inteiro na mídia, né? Ele foge disso ao mesmo tempo que ele continua oferecendo o conceito de fantasia, que é um, provavelmente, um tema mais procurado pelos jogadores de RPG. Então, no geral, a comunidade, quando ela se depara com o jogo, ela tende a gostar, ela tende a se interessar. Só que, normal, né? A gente ainda tem aquela hegemonia do D&D, que todo mundo... O pessoal adora mil jogos, mas você vai lá ver que eles estão jogando D&D. É sempre assim, né? Mas, pouco a pouco, a gente vai melhorando isso, vai mudando, participando de diversas convenções. Esse ano mesmo, nós temos anualmente, na verdade, uma convenção que ocorre aqui no Brasil chamada Diversão Offline. E esse ano, ela vai ocorrer novamente, agora no meio do ano, em junho. Estaremos lá também com a editora, né? Que é a Casa do Libra, com outros jogos, inclusive outros jogos que são muito interessantes também, que trazem assuntos muito legais. E a gente vai participar, e é muito legal, né? Porque os nossos eventos acabam tendo uma boa participação da comunidade, eles ficam bastante cheios mesmo. Então, para nós, é um grande prazer. Para você ter uma ideia, vou falar do passado. Nas épocas que o Brasil tinha um evento, infelizmente, hoje não tem mais, que chamava Encontro Internacional de RPG. Esse encontro, ele passava até na televisão aqui no Brasil, coisa impensada para RPG, né? Passava em diversos lugares. Sabe quantas pessoas chegaram a participar de um desses eventos? 16 mil pessoas num fim de semana. Uau! Tem estádio de futebol que você encheria com 16 mil pessoas. Sim! E isso é maravilhoso, é incrível. Hoje, o Diversão Offline, ele tem feito algo parecido. Nesse último evento, nós tivemos aproximadamente 5, 6 mil pessoas participando no fim de semana. Para este ano, a organização do evento já prevê um aumento, né? Natural. Até mesmo que a gente está se afastando mais da pandemia, está ficando um pouco mais fácil das pessoas transitarem, né? Por regiões. Então, a ideia é que a gente tenha cada vez mais eventos, participação da comunidade, engajamento das pessoas, principalmente das pessoas periféricas, principalmente das pessoas que precisam de amparo, precisam de auxílio, e nós temos compromisso com isso também. Claro, claro. Temos uma pergunta no chat, eles perguntam onde é o evento, se passam o evento na capital? É em São Paulo, em São Paulo, né? Exatamente. O Diversão Offline, ele acontecia também no Rio de Janeiro, que também é um outro estado muito conhecido brasileiro, mas ele acontece hoje em São Paulo, né? Mas nós já temos alguns outros eventos menores que já estão acontecendo em lugares também diversos do Brasil, em outras regiões, o Brasil é dividido em regiões, Norte, Sul, Sudeste, Nordeste, né? E, além disso, nós também temos alguns outros eventos que abrem espaço, disponibilizam espaços para nós, e cada vez mais nós estamos figurando ali, aparecendo nesses eventos, como, por exemplo, a CCXP que acontece no Brasil, né? É um evento enorme, é um evento imenso que já tem cada vez mais participação de editoras, grupos, organizações de RPG levando material para o pessoal. Além também, né, claro, do que nós chamamos de Bienal. Aqui a gente tem as Bienais, né, que acontecem em São Paulo, acontecem em Rio de Janeiro, que é a Bienal do Livro. A cada dois anos ocorre e também levam muita, muita, muita diversidade cultural, né, de literatura, etc. para a galera. E a cada vez mais nós, RPGistas, estamos entrando nesses mercados também, o que é maravilhoso, né? Eu espero muito que o RPG seja cada vez mais um elo de conexão entre pessoas, porque assim a gente constrói um mundo melhor. Que excelente. Eu estou de acordo com a Marato, que é a outra pessoa que faz as entrevistas, os bate-papos em espanhol, aos sábados, e... Olha, Marato, ele está falando que é bom, que é excelente isso, que, por favor, não somente façam as coisas na capital, porque isso é um problema, acho que em todos os países, que é muitas coisas na capital, e nas outras regiões, nada. Exatamente. Inclusive, como eu sempre, né, recordo, o Brasil é gigante, o Brasil é imenso, o Brasil é um país muito grande. Então, mesmo, eu, como eu mencionei, eu moro em São Paulo, mesmo em São Paulo, que não é a capital do Brasil, mas é a capital econômica, né, nós enfrentamos aqui uma diferença enorme de alguns determinados locais da cidade que são altamente desenvolvidos, altamente desenvolvidos, e outros lugares periféricos que são subdesenvolvidos. Tanto que eu tenho um projeto aqui com a prefeitura da cidade de São Paulo que nós vamos levar eventos de RPG para a comunidade das periferias, através do financiamento da prefeitura, com os espaços, eles têm estúdios, eles têm toda uma preparação para poder receber públicos. Nós já fizemos alguns pilotos lá, projetos pilotos, testamos já, funcionou muito legal, mas a pandemia acabou atrasando todo o nosso trabalho, mas nós já retomamos a parceria com eles para justamente fazer com que os eventos não estejam concentrados somente onde há o poder aquisitivo de uma classe mais poderosa, porque não é o nosso objetivo, a gente quer, na verdade, que o RPG esteja extensivo a todo mundo, que todas as pessoas possam jogar, todas as pessoas possam ter acesso. Então, utilizar o aparato público é um dos pontos que a gente tem pensado e explorado também. Inclusive, já vou dar um spoiler aqui, fiquem ligados, olha, fiquem ligados que vai ter mesa gravada, editada, bonitona aí nesses lugares e vocês vão ficar, ó, muito bom. Que legal! pera lá também, vou esperar vocês aqui no Brasil para vocês poderem ir aos eventos também, gente, venham para o Brasil, venham conhecer. Eu garanto que vocês não vão querer voltar mais. Acho que você tem razão, especialmente com todas as coisas que você está falando, todos os eventos. O Brasil é maravilhoso, gente, o Brasil é maravilhoso. Todas as vezes que vocês ouvirem falar mal do Brasil, duvidem. o Brasil tem diversos problemas, claro, como os principais países também de ordem dominante econômica no mundo também tem. Verdade. O Brasil é um país maravilhoso. Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer o Brasil, não pensem duas vezes. O Brasil é encantador. É legal, sim. Se você se acordou, você, eles estavam falando comigo antes, antes de começar ao vivo, que muitas vezes nossos países têm assim, uma fama mal, que não é assim, que não é legal, mas é tudo o contrário. Exatamente. Não sou de acordo com isso. Bom, que legal tudo isso. Acho que eu gosto do seu projeto. Já quero jogar no Libra. Vamos jogar. Eu sou o cara que se convida para fazer as coisas. Eu me convido, entendeu? Então já deixo aqui o convite da gente marcar uma mesa, poxa vida. Vamos jogar. Acho que vai ser super legal, muito bacana. Sim, sim. De acordo. Vamos fazer alguma coisa que a gente da Estudo puder jogar também. Isso aí. Pergunta. Como a gente pode conseguir o jogo? É, o jogo, como ele ainda não foi entregue para os apoiadores, a versão física, né? A gente ainda não abriu a venda, digamos, a venda comum, né? Para o público. A ideia que nós estamos trabalhando agora de cronograma é que essa versão 2.0 do livro que eu mencionei, ele está em processo de diagramação, as ilustrações adicionais estão sendo entregues, inclusive nós refizemos o mapa, o mapa ficou um espetáculo, muito legal. E aí a gente tem como cronograma entregar esse produto, esses produtos, em junho, final de junho, provavelmente, nosso cronograma. Claro que algumas coisas às vezes podem atrasar, alguma coisa pode, né, mudar no meio do caminho. E aí, a partir disso, a gente vai liberar a venda para o público entre aspas comum. Porque a gente quer manter o respeito com os apoiadores que estão aguardando, que o projeto passou por esses atrasos, então o pessoal está aguardando a versão final, fechada, e como eles bancaram o projeto conosco, eles são muito importantes para nós, eu tenho o maior respeito pela minha comunidade, sem essa comunidade o meu trabalho não existiria. Então a gente vai entregar primeiro para eles, vai mandar para essa galera, depois a gente libera a venda para o público, como eu disse, entre aspas comum, né? Espero que seja logo. Ok, então a gente precisa ficar ligada para poder conseguir o jogo quando você for, quando tem a possibilidade. Com certeza, e a gente já vai pensar também numa tradução para espanhol, né? Olha aí, vamos fazer uma coisa legal, né? Estou de acordo, eu quero participar nisso. Então, como a gente pode apoiar? Porque acontece e já está fechado, né? Mas ainda se alguém quer apoiar o projeto de alguma maneira, como pode fazer isso? Então, o projeto, ele provavelmente, agora para o mês que vem, provavelmente, ele deve entrar em uma plataforma internacional de apoio, né? Para a tradução, inicialmente, para o inglês, a gente vai ver se a gente consegue fazer o financiamento. Então, se mês que vem, provavelmente, abrirmos essa plataforma, a gente está mexendo nos bastidores, inicialmente, né? Organizando previamente, aí a gente informa nas redes sociais também. Aí é uma possibilidade de fazer a aquisição do produto já nessas plataformas. e aí também fica essa questão, porque há a possibilidade de fazer tradução para outras línguas, né? O espanhol, com certeza, é uma das línguas que eu tenho como interesse em traduzir, porque, afinal de contas, eu quero que a América Latina possa jogar um jogo que fale sobre a América Latina, né? Então, inclusive, pessoal, fiquem ligados, não vão lá, comentem se for o caso, apoiem o projeto, peçam versão espanhol, que aí a editora tem que se virar, entendeu? Ok, ok, que legal. E, bom, acho que é isso, infelizmente, estamos chegando ao final da bate-papo, eu realmente gostei muito de conhecer esse projeto. Eu sabia que tinha interessante, na verdade, não tinha lido muito do projeto, mas eu gostava do que eu vi no Instagram da Nuka Tarsi, eu sabia que vai ser um bate-papo excelente, e realmente gostei. agradeço. Obrigada por aceitar o convite. Ah, eu adorei, foi super legal, eu falo muito, né? Brasileiro, o pessoal fala demais, viu? Se chamar brasileiro para bater papo, o brasileiro não sabe ficar com a boca fechada. A gente fala muito, não para, mas adorei o convite, foi muito gostoso o papo, fico super honrado de ver a comunidade, além da comunidade brasileira, interagindo uns com os outros, falando de jogos, quebrando essas barreiras, fazendo conexões tão importantes como essa, fico super feliz, espero muito que não seja a única vez que a gente faça alguma coisa juntos, que a gente possa jogar, bater papo, quero deixar também convite já para você poder participar aqui conosco nos nossos canais, para vir aqui falar, falar dos seus projetos, falar sobre a cena mexicana, a gente quer muito saber mais e mais e mais e mais. Então, muito, muito obrigado mesmo, super feliz, foi excelente, o tempo passou rapidinho aqui, espero que a gente em breve já esteja fazendo alguma outra coisa muito legal, inclusive uma mesa de Libra RPG para testar isso aí. Sim, 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 estou de acordo. Então, antes que eu faça a última parte do programa, vou fazer alguns anúncios de tudo isso, eu gosto de dar um pouco de tempo para o convidado de falar de qualquer coisa, se você tem um projeto, não somente do Libra, mas qualquer projeto, qualquer coisa que você quiser falar, agora é o tempo de você. É, eu sou um entusiasta, né, das nossas próprias culturas, do nosso território, do nosso continente, então, tudo que eu produzo, o que eu falo, sempre está ligado a isso, a fazer esses enfrentamentos, então, fiquem de olho nas redes sociais lá do Libra, ou, eventualmente, nas minhas próprias redes sociais, que alguns outros projetos, normalmente projetos, assim, ligados nessa conexão dos jogos com a comunidade, vão aparecer por lá, como eu mencionei, esse projeto nas periferias, provavelmente, agora, no segundo semestre, deve estar aparecendo para a gente, então, conectem-se, mandem lá sempre opiniões, fiquem de olho em postagens, eu interajo sempre com todo mundo, eu que respondo às redes sociais, então, podem me mandar mensagem, eu sou uma pessoa muito, assim, aberta a conversar, dialogar, eu acho que as nossas diferenças nos conectam muito, e quanto mais próximos nós estivermos, melhor para nós, então, é isso, gente, viva a América Latina, viva a soberania dos nossos povos, viva as nossas culturas, e a gente vai chegar lá juntos. Viva, seja por. De novo, muito obrigada por ter convidado, realmente, gostei de trabalhar com você, não somente de conhecer seu projeto, mas também você, você é uma pessoa excelente. Muito obrigado, eu digo mesmo, foi ótimo. Obrigada. Aqui no canal, nós temos uma forma de agradecer aos convidados por aceitar o convite e a participação conosco, a gente que está agora assistindo, pode ver o reconhecimento na tele, no Twitch, e vou mandar para você depois, é assim, de novo, uma coisa simbólica, é um reconhecimento com seu nome, para que você possa ter, eu falei com do apperson studio. Legal, muito legal. Muito obrigado por aceitar, agora vou mudar o espanhol por alguns minutos, rapidamente, você vai ser um anúncio. Muito obrigado, gente, por ter vindo, por ter vindo, por ter vindo, as pessoas que vão estar vendo isso depois em YouTube, podem comentar o que querem, também está nas redes de Libra e de Delicius. Muito obrigado, por ter vindo, e anuncios temos o dia de hoje uma mesa muito especial narrada por nosso Stream Master, agora vai estar na pantalla e vai poder escutar narrar, é uma mesa de sci-fi, não vou dizer muito mais, mas é com um de sistemas de Ambersome Studio a las 5 p.m. Eastern, o dia de hoje. E, recuerda, na próxima semana temos viernes de Ternumbia, sábado de La Orden de Lico Cidero Fulgrante e domingo de Shining Lico Cidero Great Order. De novo, muito obrigado por aceitar o Convich, Obrigados que estão assistindo agora e depois no YouTube. E, por favor, não lembrem, não esqueçam, sempre lembrem que esses chat sejam sempre críticas. e bem. E aí E aí